Fala galera, Bruno Xavier na área, começando mais um vídeo no canal pra vocês, diretamente de Portugal e recentemente eu estava no Brasil, cheguei no dia do aniversário do meu pai, no meio da festa de surpresa galera gritou demais, minha mãe se emocionou demais, gritou, pulou, minha avó correu, foi uma loucura meu filho foi uma emoção inesquecível, vale a pena você assistir esse vídeo aí, é o primeiro vídeo do canal aqui estourado mais de 500 mil visualizações, vou deixar o link na descrição pra você dar uma conferida nessa vibe surreal desse vídeo aí nessa minha viagem eu fui a Pernambuco, fui a São Paulo, visitei várias cidades e todo mundo que eu encontrava me perguntava brincava comigo, e aí português, porque faz muito tempo que eu estou aqui, faz três anos que eu estou aqui que eu não ia ao Brasil, e aí perguntava, como é que o português fala? fala uma palavra de Portugal, fala igual português, e aí eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês porque eu contei muitas histórias que aconteceram comigo no Brasil, a gente deu muita risada juntos lá e eu resolvi falar, e aí contei pra galera, vou contar pra vocês também agora, deixar aqui um vídeo no canal com as histórias engraçadas que aconteceram comigo, é bom pra você dar umas risadas e é bom pra você aprender algumas palavras, pra quando você chegar em Portugal não passar vergonha de repente, um vexame, pra eu falar uma palavra errada ali na hora se bem que o pessoal vai entender que você é brasileiro, né, que tem um significado diferente mas não vai deixar de ser engraçado, vai continuar sendo engraçado a situação dependendo da palavra que você falar eu já cheguei em Portugal já passando vergonha alheia já antes de vir pra cá, pra Portugal, eu estava num país que só fala inglês eu estava em Malta, passei três meses lá, estudando inglês e depois eu vim pra Portugal cheguei no Porto, quando eu cheguei, deu um bug na minha mente um bestalhamento, um momentâneo assim e eu pensei, ah não, tá muito longe do Brasil não é possível não que eles falam português também será mesmo? Vamos dar uma testada, né aí fui perguntar pro guarda da estação lá, que eu precisava pedir uma informação em inglês, se ele falava português sorry, do speak English, do speak Portuguese aí o guarda olhou assim pra mim é pá, é claro, sou português, é claro que falo português, pá aí já fiquei meio sem graça, pedi minha informação ali rapidinho e saí fora, já passando vergonha no começo fui pra uma pizzaria mais próxima que tinha que era o lugar mais próximo que tinha da estação pra comer e daqui a pouco, ao meu lado, começou uma cantoria que era um parabéns começaram hoje é dia de festa cantam as nossas almas eu olhei assim, menino até o parabéns aqui é diferente como é que eu vou entender esse povo? meu Deus do céu depois desse parabéns eu fui pra Lisboa fui de comboio, não fui de trem porque aqui o trem é comboio pros portugueses cheguei lá em Lisboa, comecei a desenrolar minha vida conviver com os lisboetas e aí teve umas palavras que me chocaram uma delas foi o se calhar que até hoje eu não sei o porquê se calhar da onde vem essa palavra se calhar sabe o que quer dizer? sabe pra que eles usam aqui? pro eu acho eu acho que vou jogar futebol eles falam se calhar hoje vou jogar futebol se calhar e eu não entendi mas já tá aí explicado pra você você vai saber que o se calhar é igual o nosso eu acho a segunda é o foda-se foda-se, foda-se eles não usam com o mesmo sentido que a gente usa no Brasil no Brasil é agressivo e uma coisa que ficou marcada na minha mente desse foda-se foi quando eu cheguei agora do Brasil lá no Porto e desci na estação tava no banheiro ouvindo uma conversa dos funcionários e aí era só assim foda-se, foda-se, foda-se epa, foda-se, foda-se, foda-se caraca, mano, eu tô em Portugal mesmo voltei, bem-vindo de volta, Bruno porque aqui é realmente como se fosse uma vírgula ah, hoje trabalhei demais tô cansado, foda-se amanhã vou trabalhar menos ou então hoje fez um grande calor em Lisboa fala muito hoje fez um grande calor foda-se, tá canto demais então é assim que eles usam como vírgula até você entender que não é uma agressão é uma vírgula é uma adaptação muito louca outra palavra que me chocou foi o met eles usam o met pra falar coloca então tava no trabalho lá o cara, ah, met aí met aí mete aí no Brasil, o mete aí a gente é um um significado meio pejorativo, né não se usa mais no pejorativo não se usa mete aí mete tudo aí mete tudo ali e outra não é tudo ali agora já vou entrar na outra palavra é mete tudo aí no sítio certo mete tudo no sítio certo sítio eles usam pra destinar um local por exemplo em cima da mesa é um sítio mete em cima do sítio certo que é o sítio em cima da mesa e pra gente no Brasil o sítio é uma propriedade é tipo uma pequena propriedade de terra que aqui também tem outra designação que eles falam é quinta pra fazenda e vivenda pra terras menores do que fazenda quinta pra fazenda e vivenda pras terras menores do que fazenda é assim que eles falam aqui bom vamos partir pra outra situação engraçada que ocorreu comigo lá em Alcochete tava lá no meu primeiro trabalho de bar num dos meus primeiros trabalhos de bar e eu atendia a mesa meu trabalho era ser o garçom ia até a mesa tirar os pedidos e voltar entregar pro balcão lá e entregar os pedidos trabalhei uns dois dias fazendo os pedidos no terceiro dia mais ou menos o cara chegou pra mim e falou olha quando aprenderes a falar português podes ir atender as mesas por enquanto não vais atender tá bem só ficas no apoio tá bem tá bem tá bem tá bem tá bom tá bom porque é muito diferente gente a linguagem de um café aqui por exemplo você chega você é garçom vamos dizer que você é garçom chega na mesa ou a pessoa te pede assim olha eu quero uma uma batanada numa chave na canto faz favor e aí você vai saber o que é isso não vai saber eu quero uma meia de leite eu quero um café sem princípio não vai saber tem muitos termos diferentes se é lógico que eu sabia eu sei falar português o cara fala você não sabe falar português mas eu sei ele só tinha que ter um pouquinho mais de paciência comigo né mano mas a gente falava devagarzinho ali ia se entendendo eu com os clientes a gente ia se entendendo ele que não queria que eu me entendesse aí né tá bom beleza não vou falar mais com ninguém também não sei falar português vou fazer um intensivão aqui de português onde é que tem escola de português aqui onde é que eu me matriculo numa escola de português porque foi a impressão que deu do jeito que ele falou pra mim né eu gosto muito de produzir conteúdo pra vocês de passear por aí explorar tudo que eu puder explorar e mostrar pra vocês e aí eu tava passeando lá na Baixa Chiado em Lisboa cheguei lá né pô o que eu vou mostrar aqui pra galera o que eu vou ver tô conhecendo Portugal tal vi uma placa escrito parque olha só rapaz tem um parque ali vamos ver como que é um parque em Portugal e era uma parada meio subterrânea assim falei caramba deve ser algum negócio arqueológico né algum achado que teve aqui na Baixa Chiado em Lisboa entrei na escadinha desci primeira pô nada nada do parque nada de exposição nada de nada né desci mais uma nada de parque nada de nada na terceira eu saí num lugar cheio de carro aí que caiu a minha ficha era um parque de estacionamento aqui o pessoal fala mesmo com a tradução direta do inglês né do parking eles falam parque né então é parque de estacionamento e eu achando que era um parque de arqueologia um parque de diversão alguma coisa interessante pra mostrar pra vocês uma situação que ficou marcada na minha mente também uma frase que nunca mais vou esquecer foi quando eu tava fazendo o caminho de santiago fui numa missa lá na Sé do Porto saí da missa apareceu um cara falou assim pra mim acho que ele percebeu que era peregrino falou você tá começando o caminho de santiago né eu falei não agora mas vou começar amanhã deixa eu te mostrar como é que começa o caminho deixa eu te ensinar eu todo entusiasmado fui lá saquei do celular fui filmar falei ah tô em Portugal tá tranquilo tô seguro sou de Osasco adaptado ninguém vai tirar uma comigo aqui tô seguro tô suave fui aí o cara me mostrando você tem que seguir a seta amarela vai seguindo aí desceu numa ruazinha ali meio fechada da ribeira na primeira ruazinha que é um bairro que tem lá no porto um dos mais antigos desceu numa primeira ruazinha da ribeira apareceu uma senhora na janela ô chavalo cuidado com esse gajo que ele é um aldramão ele vai lhe roubar e aí mano saiu o neto da senhora já apareceu na outra na outra rua assim o cara veio com a garrafa pra dar na cabeça do cara que tava me guiando né e eu não calma 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 aí o outro já falou não quer levar a garrafada também irmão aí eu saí correndo mano e depois que eu fui entender eu já acho que eu já entendia já na altura qual que é essa frase ô chavalo cuidado com esse gajo que ele é um aldrabão ele vai lhe roubar é ô menino cuidado com esse cara que ele é um mentiroso ele é um mentiroso ou pode ser um ladrão também um larápio né ele vai te roubar e ela falou desse jeito ô chavalo cuidado com esse gajo que ele é um aldrabão ele vai te roubar já roubou o meu neto e começou aquela correria aquele vucu vucu pulado pro outro e eu correndo de volta pro rosto que eu tinha que ir né vamos pras palavras que não podem ser ditas pelos brasileiros em Portugal e pelos portugueses no Brasil começando por uma que foi a primeira que eu aprendi porque a gente chega aqui em busca de arrumar um trabalho de fazer dinheiro né então os caras os brasileiros que já estão aqui falam pra gente ó não sai na rua e fala assim ô tem um bico pra mim eu preciso fazer um bico deixa eu fazer o bico não falha essa palavra em Portugal porque bico aqui galera é sesso é sesso oral é o tio brex do flys orais não pode falar isso bicos aqui em Portugal imagina aí você sai na rua preciso muito fazer um bico dá um bico aí preciso fazer um bico me arruma um bico não pode cara segunda palavra que brasileiro não pode falar em Portugal é o moço e moça na verdade até pode falar tá mas é o que acontece não são todos portugueses alguns tá até se irrita quando chama de moço moça ai me chamou de moço me chamou de moço tá exagerado brasileiro me chamou de moça de moço fica até nervosinho gostou não nossa que braveza né porque moço e moça não quer dizer nada no português de Portugal foram palavras foi um aperfeiçoamento do Brasil aí chegou lá vamos inventar aqui umas palavras novas da hora moço e moça aqui em Portugal é o rapaz ou o feminino de rapaz que é rapariga ou menino e menina aqui você falar rapariga pra uma menina tá tudo tranquilo tudo certo rapariga quero ver aquela roupa se você estiver numa loja de roupa rapariga quero uma cerveja se você estiver no bar tudo tranquilo você falar isso aqui né agora já no Brasil portugueses não se pode falar rapariga pra uma mulher na rua não se pode porque hoje lá tem um significado diferente e eu vou explicar pra vocês aqui no canal o porquê que tem esse significado lá atrás quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil descobriu o Brasil né se perdeu tava perdidinho achou lá pessoal achei achei o lugar achei oi oi cheguemos cheguemos aqui oi é aqui mesmo que a gente tava vindo a Índia só que a Índia é lá do outro lado né Brasil é pra cá maior distância beleza se perdeu disse que descobriu o Brasil firmeza já passou tá tudo certo chegou lá foi dar aulinha montou a escolinha foi dar aula pros índios pra ensinar o português de Portugal e ensinou pessoal a mulher nova se chama rapariga vai chamar uma mulher nova fala que é rapariga e tá tudo certo tudo tranquilo tá já ver pode falar aí beleza todo mundo começou rapariga 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 tudo tranquilo tudo certinho nenhum problema com o passar do tempo os poderosos homens casados começaram a trair as suas esposas com quem com as mulheres novas como é que se chamava mulher nova rapariga e eles traíam as esposas com as raparigas e aí ia perguntar onde é que tá o cara tá lá com a rapariga aí onde foi o cara foi ver a rapariga aí a mulher descobria que ele tinha traído ela com a rapariga aí falava ficava bravo tu me traíste com a rapariga eu estou brava contigo faz a ver e aí o que aconteceu de tantos caras trair as mulheres com as mulheres novas as esposas com as mulheres novas as raparigas virou rapariga de hoje em dia mulher da vida mudaram o nome da palavra e colocou moça aí por causa dos raparigueiros as raparigas no Brasil viraram a outro sentido no Brasil então português chegou no Brasil não pode não chegar lá falar assim chegar num bar rapariga eu quero uma cerveja provavelmente vai dar um mal entendido vai dar uma situação difícil aí pra você pode dar uma confusão a não ser que a pessoa entenda é português lá em Portugal tranquilo mas até explicar rapaz vai ser tenso agora uma dica pros portugueses foi viajar pro Brasil tá se sentindo mal naquela bateu aquela bad vibes muito mal tá doente não chegue para um brasileiro e fale assim epá estou me sentindo mal preciso tomar uma pica no cu não fale isso calma brasileiros calma calma essa expressão aqui em Portugal o que que quer dizer agora vou explicar pros portugueses também é injeção na bunda injeção no bumbum injeção no glúteo em Portugal se fala pica pra injeção e bunda aqui em Portugal não existe aqui só existe o cu né não existe a bunda a bunda é só cu então quando quer falar da bunda fala cu e quando quer falar da injeção fala pica aí eles falam aqui em Portugal pica no cu vou tomar uma pica no cu ou também o pica é utilizado essa palavra da pica que no Brasil também é pejorativo ela é usada pro pica do comboio que é um cara que passa com um aparelho de picar né aí ele é chamado de pica pra picar os seus bilhetes ah o cara é o pica do comboio entendeu o pica tá vindo aí vai picar o seu bilhete no comboio agora no Brasil portugueses esse pica no cu é totalmente pejorativo vai pro tio Breckers no Flys também então cuidado não fale isso você vai passar vergonha e fala assim ó quero tomar uma injeção tô precisando tomar uma injeção pronto já tá resolvido jogo rápido agora aqui com vocês banheiro aqui se chama casa de banho a descarga se chama autoclismo não se fala menor aqui em Portugal aqui fala mais pequeno e a letra G no alfabeto deles eles falam G mas tem uma polícia aqui que se chama GNR em vez de eles não pronunciam GNR eles pronunciam GNR aí eu não entendo nessa parte aí não jogar o lixo fora em Portugal eles falam deitar o lixo fora tá desavero hoje tô com a pica toda quer dizer que tá animado hoje estou muito animado né no Brasil é outro sentido aqui é muito animado em Portugal tô com a pica toda pode falar isso aqui tranquilo os caras também pode ser os gajos as meninas também as mina também pode ser as gaijas no Brasil a gente tem vários cachorros e pode falar cachorro pra todos os cães seja ele filhote ou adulto aqui só se fala cachorro pro filhote do cachorro o cachorro o adulto é cão é isso galera eu poderia ficar aqui falando um tempão várias diferenças aí de Portugal porque tem muitas palavras diferentes mas o vídeo não pode ter e é isso malta malta aqui é galera tá vendo mais uma diferença pra vocês aí e é isto malta vou ficando por aqui tá sabendo não e é isso malta eu vou ficando por aqui malta aqui é galera eu podia ficar aqui falando um monte de diferença de Portugal pro Brasil mas o vídeo já tá ficando muito longo então por hoje é só e a consideração final reflexão final que eu deixo pra você é que se entende portugueses e brasileiros se entendem só tem algumas diferenças mas pega aí as dicas assista o vídeo de novo e aos pouquinhos você vai entendendo uma hora que você vier pra Portugal ou uma hora que você falar com português aí você fala dessas palavras aí que você viu aqui no vídeo comenta aqui embaixo deixa o seu comentário se você sabia todas as palavras se tem alguma palavra que você achou que ficou faltando no vídeo quem sabe a gente faz a parte 2 se todo mundo pedir eu faço a parte 2 pra vocês beleza? valeu galera corra sempre atrás dos seus sonhos porque sonhos são possíveis estamos juntos deixe o vosso posto até logo adeusinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto